Você chegou ao canal DescomplicaTec, sou Ederson William e nesse vídeo você vai ver como inserir o ícone do relógio na tela inicial do celular Motorola Moto G31. O ícone do relógio funciona assim, esse ele é um widget, um serviço que mostra o relógio aqui nessa tela de início. Quando você tira o celular da caixa a primeira vez, quando você formata ele, restaura para as configurações de fábrica, ele aparece aqui na tela esse relógio. Só que aí por vezes as pessoas acabam apagando, excluindo e depois não sabem como colocar de novo. Para colocar você vai aqui na tela de início e ao invés de clicar em cima de aplicativos, você vai clicar aqui na tela de início e segurar. Vai aparecer diversas outras opções disponíveis. Uma delas vocês podem ler ali, é o widgets. Posso clicar em widgets. Clicar em widgets, várias outras opções vão aparecer aqui na tela. São várias que estão aparecendo aí. Dentre elas, o que você vai fazer é descer até a opção de relógio. Pode ver que tem aqui uma ordem, configurar, contatos, drive. Então você vai descer na letra R e vai procurar a opção do relógio. Quando você chegar aqui na opção do relógio, olha o que vai acontecer. Eu tenho agora algumas opções disponíveis. Eu vou pegar e arrastar a opção que eu preciso lá para a tela de início. Lembrando que, se você não for inscrito no nosso canal, não perca tempo e faça sua inscrição. Ative também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e ficar por dentro de um conteúdo de qualidade. Fora que, a sua inscrição ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. Beleza. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Vou arrastar aqui o relógio. Clica em seguro e vou arrastar lá para a tela de início. Se não for arrastando, ele vai clicar em cima uma vez. Então temos aqui algumas opções. Posso clicar em segurar, arrasto lá para a tela de início e solto. Ele já colocou ali um relógio que está marcando. 9 e 19. Ali está marcando também. Vou clicar em segurar de novo e vamos arrastar mais uma vez. Clico em seguro, widgets. Vamos agora mais rápido lá na letra R. Lá na opção do relógio. Temos aqui relógio digital também. Esse aqui, analógico e digital. Se eu clico em digital, arrasto e solto. Ele mostra ali para mim também. Então temos essas duas opções ali que ele já gravou e está mostrando o relógio na tela. Se eu clico em seguro aqui, eu posso mudar ele aqui, aumentar ele para frente, colocar um pouco mais para baixo, arrastar mais para baixo. Aqui se ele deixar, posso também mudar a localização dele. Clico em seguro, arrasto para baixo. Então arrastei, soltei. Vou pegar esse aqui também, vou pegar aqui em cima dele, clicar em cima dele e vou arrastar. Arrasto para cá, arrasto mais para baixo, para um lado e para o outro. Clico em seguro em cima dele, vou para trás de novo e arrasto para baixo. Pronto, já coloquei ele em outro local porque ele fica em brocos aqui na tela de início. Não quero mais. Eu clico em seguro e arrasto até remover. Remover, pronto, removi. Pego esse arrasto para cima, esse eu vou deixar. Então é assim que você vai fazer aí na tela do seu smartphone. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e te vejo no meu próximo vídeo. Tchau. Tchau.